Qual é o seu nome mesmo? Lucas Estevam O que é isso aqui? Meu canal, né? O papo de hoje é sobre 5 erros muito comuns que as pessoas costumam cometer em suas viagens E para evitar isso, vou contar pra vocês Vamos comigo! Traçar um roteiro impecável e estudar o local Ok, ok, talvez eu não tenha que ter aquele roteiro super mega master sensacional plus together advance Mas é legal você saber exatamente pra onde você tá indo O que você vai fazer e tentar conhecer um pouquinho mais da história do local, a cultura e a geografia Por exemplo, se você está indo pra um país totalmente diferente do Brasil Fica ligadinho em algumas expressões que eles costumam usar lá Aprende algumas palavrinhas básicas do idioma E também fica ligado se vai chover, se vai estar sol, se vai ser verão, se vai ser inverno Eu vejo muita gente que viaja e não olha nem a previsão do tempo Nem se prepara pro lugar que tá indo Como é que você não se prepara, criatura de Deus? Tu vai, sei lá, atravessar o oceano pra passar as férias e num olho se vai chover Merece um homem? Não tentar contato com pessoas locais Muita gente quer fazer a linha turistão E nem pensa em cogitar falar com alguém que mora no local Por que você, caro viajante, não se inscreve em um grupo de relacionamento Como por exemplo o Couchsurfing Então pare já com essa mania viajante De não querer interagir com pessoas locais Ou de não querer contato com pessoas que moram na cidade ou no país que você está visitando Não existe coisa mais legal e mais da hora do que você ir pra um lugar, pra uma cidade, pra um país, pra um destino E você conhecer pessoas locais que vão te mostrar de verdade como é a vida do lado Então deixa eu ter cópia dos seus documentos e passaporte A cópia A cópia Eu já fui roubada em viagem E graças a minha boa Nossa Senhora dos viajantes esperados Eu tinha uma cópia do meu RG Tinha uma cópia do meu passaporte Tinha uma cópia de tudo Então não passei um perrengue muito grande Claro que não é a mesma coisa que você ter o original Porque senão você nem ia ter que levar o original Você levaria uma cópia se fosse a mesma coisa Porque não é a mesma coisa Então é importante você ter cópia sim Porque isso pode facilitar e muito a sua vida E também sempre ter um cartão de crédito reserva Por quê? Porque isso pode salvar a sua viagem E muita gente ignora esse mero fato Ah, mas deve ser porque tem dinheiro também Vai achar que o cartão é Resolve tudo o que tem taxa, atratar de taxa E se quiser saber mais, ó Assiste esse vídeo Adorei fazer um Não é, Foda Mas se liga nesse vídeo aqui, ó Porque esse vídeo aqui, ó Vai falar pra vocês mais dicas sobre cartão de crédito E outras coisas pra você se preparar pra sua viagem Super viagem, master viagem O que muita gente comete é Fazer as malas like a boss Se você não faz as suas malas direito Você pode se ferrar Pode se ferrar porque você vai levar ou de mais ou de menos Muita gente acaba achando que vai precisar de muita coisa E tem que carregar aquele peso insuportável Vai pagar excesso de mala Vai ficar com dor nas costas E vai ficar muito irritado Porque não vai aguentar a subida, ser escada E carregar a mala pra lá e pra cá De tanto que encheu aquele negócio de roupa Se você for muito espertinho Você pode levar apenas o suficiente Pro tempo que você vai passar lá A melhor dica que eu dou é Depois que você terminou de fazer a sua mala Você tira metade do que você colocou A mala tá fria Tomada Caro telespecto Caro viajante Tomada é um item essencial na sua vida Não digo a tomada É o adaptador, né Falei a tomada Mas vocês entenderam o que eu tô falando Muitos lugares que você vai O adaptador pode ser bizarro Tipo esse aqui, ó Esse aqui eu comprei em Londres mês passado Cara, ele é gigantesco Olha o tamanho dessa porcariazinha Que ocupa metade da minha mala Tá, enorme E se você for deixar pra comprar ele lá Chegando no país Pode acontecer de você não encontrar Ou de você pagar muito mais caro Por exemplo Eu paguei quase 10 libras Que são quase 60 reais Nessa porcariazinha aqui Se eu tivesse comprado aqui Eu teria pagado muito mais barato Esses foram os maiores 5 erros de viagem Que alguém pode cometer Se você é caro viajante Também já cometeu altos erros de viagem Ou nunca cometeu nenhum erro Mas sabe de um erro fatal Brutal, letal Que alguém pode comentar Comentar não, cometer Alguém pode cometer Comenta aqui embaixo pra mim Que eu tô doido pra saber Quero muito saber Mais doido ainda pra você Que ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreve Hein, vamos criatório Se inscreve aqui Quando você não se inscreveu Eu não vou terminar esse vídeo Produção, fala pra se inscrever Produção Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve E vai aprontar várias confusões Nessa tarde animada Foco Pronto Número 2 Começa a suar Parece um leitão No por... Número 2 Número 2 Até vão Número 2 Número 3 Ruf